Olá pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo para vocês E dá uma olhada nesse aplicativo aqui que eu estou trazendo para esse vídeo É sério, esse aplicativo aqui faz mágica, ele traz a mágica da tecnologia atual E ele basicamente funciona como uma secretária eletrônica que vai responder toda a mensagem que você receber Aí nas redes sociais que você utiliza, né? Redes sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook Mano, ele funciona em qualquer um desses aplicativos, até mesmo no Twitter E cara, ele funciona 100% Qualquer mensagem que a pessoa mandar para você, se você tiver feito, claro, a configuração adequada Ele vai estar respondendo automaticamente ela para você Cara, se liga nesse vídeo que está muito bom Então já peço para você me ajudar aí, deixando seu gostei Se inscrever no canal se você não está inscrito, certo? E é claro família, se possível, você compartilhar esse vídeo com seu amigo aí no WhatsApp Com seus familiares ou nas suas redes sociais Isso vai me ajudar bastante, beleza? Deixando logo bem claro para vocês, as funções que o WhatsApp Business possui de mensagem automática Nem se compara com as funções que esse app aqui tem Então fica ligado comigo que eu vou te passar as configurações para esse aplicativo aqui funcionar perfeitamente, certo? Então você abre o aplicativo, essa aqui é a página inicial Porém a gente vai começar a configurar ele por essa página aqui Que é a minha favorita, certo? E aqui a gente pode observar que tem algumas funções que a gente pode ativar E aqui em cima vai ter uma opção para você logar com a sua conta da Google Eu já fiz o login, então vocês percebem aí que já está o meu nome aí certinho Então vamos começar a configurar aqui Eu vou mostrar primeiro para vocês que essa configuração aqui é a mesma que tem no WhatsApp Business É aquela opção onde você dá uma saudação, uma mensagem de saudação Você chega, quando alguém manda uma mensagem para vocês Automaticamente ele envia uma mensagem de saudação Eu porém não utilizo ela porque eu uso a outra função que ele tem Que para mim é muito melhor do que essa daqui Que é essa bem aqui de resposta personalizada E aqui como vocês podem ver tem vários textos meus que eu já tinha deixado aqui pré-pronto Para mim receber as mensagens, enviar É claro que essa função não vai estar ativada Ela vai estar com essa chavinha aqui desativada E você vai ativar ela, certo? E aqui como vocês podem ver tem vários textos meus Vou mostrar para vocês aqui um dos textos Então aqui eu deixei escrever aqui em palavra passe Eu escrevi ali boa noite, né? Ali em cima, vocês podem ver Escrevi boa noite E deixei um texto respondendo ele, né? Então o que eu fiz foi deixar um texto respondendo a mensagem É claro que de acordo com a pergunta que eu recebi Recebi uma pergunta e eu respondi ela E como eu estou sempre muito ocupado Eu deixei também uma informação Dizendo que eu responderia depois quando eu tivesse um tempo Agora eu vou ensinar para vocês Como vocês vão criar a própria mensagem de texto de vocês É claro que quando vocês estiverem aqui nessa página Nenhuma dessas informações aqui vai estar aparecendo para vocês, né? Para adicionar de vocês, vocês vão selecionar nesse mais E aqui na opção de palavra passe Você vai estar digitando algo que seria a pergunta do seu amigo Ou uma introdução, né? Se ele chegar em você e dizer, por exemplo, aqui Opa amigo, como é que vai? Ou como você está? Ou e aí amigo, tudo bem? É claro que na opção aqui de resposta Você deixaria algo relacionado à pergunta que ele falou Então algo que respondesse à pergunta que ele fez, né? E aqui na opção de nome Vai aparecer para você o nome do seu contato que está salvo lá Você pode deixar aqui no final ou também no começo, né? Você pode adicionar aqui no começo também o nome, né? Então eu deixaria respondendo a pergunta e dizendo Ou então Augusto, fala como você está Augusto, entendeu? Respondendo ali na opção de nome Apareceria o nome do seu contato Esse aplicativo pensando em quase que tudo Posso dizer assim Isso por causa dessas duas opções aqui Que eu considero extremamente importante Essa combinação exata e essa contém São excepcionais, sério mesmo Por exemplo, se eu deixar aqui em contém Ou seja, qualquer frase que no meio, no fim Ou em qualquer lugar dela Tiver o nome Opa amigo Ou se eu adicionar uma vírgula aqui E adicionar outra frase, né? Que tiver uma dessas frases aqui Ele responderia com essa mesma resposta aqui Que eu deixei aqui embaixo, entendeu? Isso se você deixar selecionada a opção contém Porque se uma das frases Contém uma dessas palavras passas aqui em cima Ele responderia com essa mesma resposta aqui embaixo, certo? E aí depois que você já tiver adicionado todas as palavras passas E a resposta você seleciona aqui em cima para salvar, certo? E aí eu vou fazer uma demonstração para você aqui agora Utilizando o outro celular aqui Então você pode observar nesse outro celular Que eu vou estar enviando uma mensagem para o outro Para a gente testar aquela resposta automática Que a gente acabou de configurar lá no outro aparelho, certo? Então eu vou digitar aqui Opa amigo, né? Vou separar aqui para ficar igual E em questão de segunda Ele responde automaticamente Minha mensagem que eu acabei de enviar para o outro celular Ele respondeu E como eu escolhi lá a opção de botar o nome, né? Depois da frase Ele respondeu Fala como você está, Box Design Que é o nome do contato que está salvo lá no outro aparelho Então ele responde usando o nome do contato Que você salvou no seu celular, entendeu? E se por acaso eu enviar uma mensagem Que a gente não deixou pré-configurado lá na opção de resposta rápida Como por exemplo aqui um Opa Eu não deixei lá ela configurada Então ele não me respondeu automaticamente, certo? Ele não respondeu a mensagem Mas a gente pode ir lá Eu vou fazer uma demonstração de novo para você Como o aplicativo funciona Eu vou lá de novo no aplicativo E vou estar configurando essa opção Opa Para ele responder Ele identificar essa opção também Então eu boto uma vírgula aqui E vou digitar o texto O texto que eu quero que ele identifique e responda Depois da vírgula aqui Com essa mesma resposta, certo? Então olha só que ele já me respondeu aqui Porque ele agora identificou esse texto Vocês podem ver que qualquer texto Depois da vírgula que você adicionar Ele vai estar respondendo Com a mesma frase de resposta Que você configurou Então é necessário que a palavra passe Tenha a ver com a resposta Que você deixou configurada Eu acredito que essa parte aqui Vocês já devem ter entendido Então vamos passar para essa categoria aqui de casa Essa categoria aqui para me explicar De uma maneira que vocês entendam de imediato Sempre quando ela estiver ativada É claro, aqui em cima tem essa chavinha Que você desativa e ativa Quando sempre, quando você quiser E tocando aqui no meio Nessa opção Você pode editar um texto Se você não quiser usar O que o aplicativo já fornece ali no início Entendeu? Se você não quiser usar nenhum desses textos aqui Entendeu? Então você escolhe um desses aqui E todos que você editar Vão ficar salvos aqui Para você escolher rapidamente Eu vou enviar uma mensagem aqui Para mim Olha só Enviando uma mensagem aqui E aí ele já respondeu Com aquele texto lá Que eu deixei ali configurado no início E explicando de uma maneira Que você consiga entender mais rápido Isso aqui funciona como Aquele seu status do WhatsApp Em que você coloca lá no status lá Estou ocupado Estou estudando Estou trabalhando Estou dirigindo Basicamente Isso lá Que acontece no status É isso daqui Certo? Só que em vez da pessoa ir No seu status para ler Ela recebe de forma automática Uma resposta Sempre que ela enviar uma mensagem para você Com alerta do que você está fazendo no momento Algo que na minha opinião É mais uma coisa super interessante Nesse aplicativo Como eu já havia falado para vocês Vocês vão conseguir editar o texto Para a maneira que vocês desejarem E todo o texto que você editar Ele vai ficar salvo Aqui nessa lista de texto Aqui embaixo Certo? E se você também não quiser utilizar Essa função Basta você entrar Excluir o texto E salvar Certo? Tem uma outra maneira também Que você consegue desativar Que é entrando aqui na opção De novo Você vai entrar nessa opção aqui E aí você vai deixar Ativada essa função bem aqui Ativou E salvou E pronto Não vai enviar mais a mensagem De status Automaticamente Ok? E não se esqueçam de deixar Essa chavinha aqui ativada Porque se você não deixar ela ativada O aplicativo não vai funcionar corretamente Ok? E vindo aqui para a categoria de contato Tem essas 6 opções Minha lista de contato Exceto minha lista de contato Exceto meus contatos do telefone Que para mim é a mesma coisa E a opção de ativar grupos Ativar grupo Também tem mais uma categoria aqui De configuração Tem aqui todos os grupos Minha lista de grupo Exceto minha lista de grupo Que também para mim É a mesma coisa Certo? Agora cada opção dessa aqui É recomendado De acordo com a sua necessidade Por exemplo Se você vai atender Vai usar esse aplicativo Para atender os seus novos clientes Então é recomendado aí você usar Exceto minha lista de contato Que então Só novos clientes Que entrar em contato com você Que você não tem contato salvo É que o aplicativo Vai responder automaticamente Certo? Aqui em estatística É claro Vai ficar toda a estatística Do aplicativo De usabilidade Quantas vezes o aplicativo Foi usado Para enviar uma mensagem Automaticamente Vai ficar também aqui Um histórico de mensagem Mas é as mensagens recente E aqui em notificação Nessa opção aqui Você consegue ver Todas as suas mensagens Que você recebeu E daqui mesmo Você consegue acessar a mensagem Para você dar continuidade Nas mensagens Que foram respondidas automaticamente Basta você escolher o seu contato Aqui entre as mensagens Que foram respondidas Ele vai abrir o WhatsApp Automaticamente E aí você consegue dar continuidade Das conversas Que ele já respondeu para você Se você observar Na sua barra de notificação Também vai ficar Um pequeno histórico De mensagem De todas as mensagens Que o aplicativo Respondeu automaticamente Para você Vai ficar aqui Então se você tocar nela Você vai ser redirecionado Para o WhatsApp E assim dar continuidade As suas conversas E voltando para a página inicial Quase que eu me esqueci De falar dessa função aqui Onde você vai dar as permissões Para o aplicativo Responder automaticamente As suas mensagens Então está aqui Todos os apps Que ele suporta Praticamente quase todos Os apps de mensagem E redes sociais Ele suporta todos Mas eu particularmente Gostei mais de usar O aplicativo no WhatsApp E no Messenger Essas demais configurações Que tem aqui na sua tela Muitas delas são pagas Exceto essa daqui Que é a de fazer teste Onde você consegue fazer teste Para você ver Se a sua configuração A sua resposta Está saindo corretamente E se ele está funcionando Adequadamente Da maneira como você deseja Que ele funcione Se você entrar na opção De configuração Você vai perceber Que tem outras funções Aqui que esse aplicativo possui Porém A maioria delas São da função Paga do app E se você tentar ativar Qualquer uma delas Ele vai informar Para você comprar A versão premium Exceto essa função Aqui de telefone ocioso Quando ela está ativada Mesmo que o seu celular Esteja bloqueado O aplicativo Continua funcionando Perfeitamente E também é claro A opção de senha E bloqueio E o modo noturno Vai ficar disponível Gratuitamente Nesse app Nessa opção Que chamaram Rapply header Vai ficar a escolha De vocês Se vocês vão Deixar ela habilitada Ou não Quando ela está habilitada Fica uma informação Que aquela resposta Ali está sendo automática Ou seja Que não foi você Que enviou De uma certa forma É até bom Porque vai deixar claro Para a pessoa Que está sendo respondida Que você não está disponível Naquele momento Tendo em vista Que essa mensagem É uma resposta automática Não foi você Que respondeu ela Mas enfim família Eu acredito Ter passado todas as informações Para vocês De como esse aplicativo Funciona Espero que eu tenha Realmente ajudado Vocês com esse vídeo Se eu te ajudei Mais uma vez Eu te peço Para você deixar o seu gostei Ajuda a compartilhar Esse vídeo E se inscreve no canal Se você não está inscrito Beleza Muito obrigado Por ter ficado até aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tamo junto sempre Tchau 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 Tchau